Seguinte, hoje, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês algo inédito, pois é, eu não sabia que isso existia aqui no Kingpiece e, como eu falei, inédito, nenhum jogo teve a coragem de adicionar isso, que é simplesmente Napoleão, o Chapéu, o Homies, Homies, não sei falar aquilo, enfim, a espada da Big Mom aqui no Kingpiece Pois é, tá curioso pra eu saber como é que é, então vem comigo que eu vou te mostrar aqui hoje nesse vídeo Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox e, como vocês podem ver, eu estou aqui mais uma vez com o Kingpiece que, mano, eu não sei se vocês estão ligados, o jogo atualizou algumas semanas veio Fruta da Barreira, veio Opi Opi no Mi, que, por acaso, eu já fiz vídeos sobre essa nova fruta aqui do jogo e, cara, como você ouviu aí, antes da introdução, como você viu pelo título hoje eu vim fazer um showcase de uma nova espada que foi adicionada e, tipo assim, me surpreendeu demais ó, que a gente deve estar surpreendendo vocês aí também porque eles não disseram qual espada e eles falaram só espada nova eu nem fazia ideia que tinha vindo uma espada nova e, pois é, veio Napoleão, veio Napoleão sei lá, a espada da Big Mom cara, eu tô maluco com isso porque, como eu falei pra vocês nenhum jogo até hoje fez essa proeza nenhum jogo até hoje fez nada dessa personagem, dessa Yonko aqui no jogo não tem a fruta dela em nenhum jogo até hoje pelo menos, não que eu saiba se tiver, comenta aí que eu quero saber beleza? nunca vi nenhuma fruta dela em nenhum jogo nunca vi, sei lá, Zeus, Prometeus nunca vi Napoleão nada, nada que o Kingpiece fez isso então, mano, parabéns parabéns, porque o jogo tá se superando enquanto outros aí fazem umas atualizações meio estranhas o Kingpiece tá só adicionando uns negócios legal mas, enfim, rapaziada antes de começar, eu tenho que me apresentar então, salve, salve, eu sou o Gox e seja bem-vindo aqui ao meu canal se você é novo, já sabe se inscreve não esquece também de deixar o likeão e é aquilo, mano a meta é 110 mil inscritos antes de novembro acabar então, como eu falei se inscreve aí, porque não custa nada beleza? dá essa força aí que você vai me ajudar demais outra coisa link do Instagram aí embaixo na descrição lembrando que se a gente atingir 500 500 não, pô 5 mil seguidores lá no Insta eu vou começar a fazer vários sorteios pra vocês de Robux de alguma fruta eu não sei, mano a gente vai decidindo com o tempo mas pra gente liberar essa parada é com 5 mil seguidores então, me segue lá porque eu tô postando stories de vez em quando é aquilo, né, mano eu sou uma pessoa normal eu não sou de sair pra lugar nenhum principalmente agora em quarentena então, não tem muito o que eu postar nos stories não tem muito como eu tirar fotos mas, o que deve eu interagir lá eu vou interagir beleza? segue no Twitter também entra no grupo do Discord e no grupo do Roblox bom agora sim vamos lá pros assuntos interessantes como que consegue isso? você deve estar se perguntando bom eu vou dizer pra você pra você conseguir essa espada aqui no jogo você precisa derrotar o Oars que é aquele aquele eu não sei o que é aquilo, mano é um gigante é um bichão meio esquisito que apareceu pra gente pela primeira vez lá em Thriller Bark depois apareceu na Guerra dos Maiorais lá na Guerra de Marineford e nunca mais apareceu beleza? no caso de Marineford foi o War Junior porque o Waris Clássicozão tá morto né? morreu apareceu lá com o espírito do Luffy a sombra do Luffy lá em Thriller Bark mas apareceu pra gente e aqui no King Piece tem esse boazão olha que da hora pra você conseguir enfrentar ele você precisa derrotar o Gekomora que tá lá em Thriller Bark tem que derrotar várias vezes porque aí ele vai ter chance de dropar uma Orbe que você vai ativar lá em Thriller Bark mesmo e assim que você derrotar tem chance de você dropar essa espada pois é tem chance de dropar não vai ter 100% e eu já fiz uns testes com ela e cara eu fiquei surpreso porque tipo assim é muito forte é muito forte e tem uma coisa também que eu tenho que lembrar pra vocês é que eu não tô na conta na minha conta eu tô na conta aqui do Eduzão que foi o brabo sortudo que conseguiu ele é tão sortudo que olha isso aqui mano inventou ah eles corrigiram as palavras aqui do jogo né teleportar agora tá bonitinho se você vier aqui inventário ele tem aqui ó Monblade ele tem duas espadas mano ele tem duas espadas ele até falou que seria uma boa a gente vender uma delas pra saber o preço mas eu não vou fazer isso se ele quiser ele faz isso na verdade é porque sei lá mano eu tenho medo deixa eu ver aqui ok equipei tá com duas mesmo eu vou equipar ela de novo pra não dar problema e depois a gente vende ele diz que eu posso vender pra gente poder ver se é bastante se dá bastante dinheiro ou não então equipa aqui beleza eu vou vender essa aqui vai vamos ver se eu consigo 1 milhão essa espada custa 1 milhão ele tem a saber aqui também que é muito difícil de conseguir eu não sei qual que é a mais forte se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo depois comparando mas bom deixa eu pegar ela aqui na mão pra gente poder ver como é que é e cara é napoleão mesmo velho é napoleão olha que da hora o chapéuzinho aqui imagina esse chapéuzinho nossa chapéuzinho tá meio errado né tá um pouco pequenininho mas também quer fazer uma espada gigantesca pro nosso player pra gente nossa mano sem condições sem condições eu tô perdendo até o jeito de falar aqui porque isso aqui é algo novo mano tipo é simplesmente algo novo mesmo não existe em nenhum jogo essa espada e bom a gente tem ali dois ataques o purple slash e o dragon blast olha dragon blast poderia ter sido outro ataque né que a big moon big moon usa eu sempre falo big moon mano eu falo errado big moon é big moon mon mon eu não sei pronunciar desculpe desculpa eu não consigo é uma palavra difícil big moon acho que é isso enfim cara deveria ter o ataque da nação poderosa aquele ataque que o clã dos gigantes faz o clã de é o befe a raça dos gigantes nação poderosa que eu acho que em japonês é ikuku ikoko eu não sei eu não sei comenta aí certinho bom vamos testar aqui a gente tem dois ataques um de 100 em sword 300 em sword deixa eu ver os status aqui do don ele tá com sword no máximo você é louco o cara tá muito brabo bom tem uns efeitos legais aqui uns rastros roxos e deixa eu equipar aqui o haki pra gente ver como é que é não esse haki beleza ok é o haki que é bem feio né mano tipo é só um negócio preto mesmo nada demais podia ter uns efeitinhos parece que esses efeitos davam lag eles tiraram ok bom beleza e os cortes ficam da cor preta quando ativa o haki beleza eu vou deixar na cor normal primeiro pra depois a gente dar uma olhada primeiro ataque aqui o purple slash a gente usou aqui deu 1500 de dano e tirou metade do life um ataque um ataque usa de novo vamos com metade do life e com um ataque só já foi derrotou deixa eu ver como que é o potencial de corte vamos ver aqui o dano cada corte 3200 cada corte um, dois mano dá pra derrotar de boa só cortando os npcs dá pra derrotar tranquilamente cara que absurdo essa espada é muito forte mano como assim é muito forte beleza vamos ativar aqui o haki vamos ver como é que vai ser o corte agora dá 4000 4000 de dano que absurdo e vamos agora com o purple slash wow 2000 nossa o haki bufa demais a espada o haki deixa o negócio muito muito apelão ok beleza testamos aqui agora o haki e vamos ver o dragon blast primeiro eu quero ver o alcance dessa habilidade então vamos lá eu quero ver o design também ok faz fogo fogo eu ainda continuo achando que se tivesse um ataque da raça dos gigantes ou nação poderosa eu acho que é assim que ela fala em português na verdade é assim que é a tradução em português pelo que eu me lembro ia ser melhor do que esse ataque aqui né mano ia ser bem melhor tipo ataque que não falta purple slash beleza interessante vários cortes aqui porque o rastro é roxo mesmo né aceitável mas esse dragon blast acho que não precisava não se fosse uma ação poderosa fosse tipo um slashzão roxo eu acho que seria mais interessante mas beleza bom vamos ver aqui de novo agora acertando aqui o npc e deu um total de 7 mil de dano nossa 7 mil de dano cara que absurdo vamos ver como que fica eu vou derrotar esse npc aqui vamos lá vou usar de novo eita aqui vai lá dragon nossa velho muito forte dois ataques já era praticamente três ataques a gente precisa para derrotar e vou ativar aqui agora o haki para ver quanto de dano eu acho que vai dar 8 mil de dano com o haki ativado provavelmente vai ser 8 mil de dano com o haki ativado o problema é que esse aqui já está sem life então vamos nesse aqui da frente mesmo para a gente poder ver certinho vamos lá e vai e foi isso mesmo mano foi 8 mil e 200 de dano pelo que eu vi talvez eu esteja errado mas eu acho que foi isso mesmo e 4 nossa nossa mano é muito forte sem condições cara sem condições você está maluco vamos ver um combo vamos ver um combo como é que vai ser deixa eu vou testar nesse aqui vai lá dragon slash flash e purple slash acabou dois ataques sem dúvidas a espada mais forte mais da hora sinceramente ela só pode não sei se ela é a mais forte talvez ela perca para ioro porque a ioro uma espada paga e aquilo tudo mas se mano se essa aqui está tão forte imagina a ioro que absurdo deixa eu testar aqui de novo vamos ver o alcance vai mano vai não vai tão longe realmente não vai tão longe mas mesmo assim é uma espada muito muito forte está muito bonitinha também cara olha a carinha aqui do napoleão brabo demais você está louco eu curti muito Kingpiece inovou muito só está faltando um novo mundo lança o Atari 7 aqui para a gente na Grand Line e vem com o novo mundo que mano vocês vão se tornar o melhor jogo de One Piece aqui no Roblox tudo bem que sexta-feira tem esse Grand Piece que vai lançar vamos ver se ele vai ser bom se vai rodar para todo mundo e lembrando que sexta-feira vai ter live no lançamento desse jogo então fica esperto aí beleza? bom é isso muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui valeu falou e fui